Muitos deles, não vou dizer todos, mas se aproveitam do ambiente de torcida organizada e como se juntam com outras pessoas com o intuito de cometer crimes e começam atos de violência com motivação de torcida organizada, mas aos poucos vão entrando numa criminalidade mais organizada. E aí já migra para uso de drogas, já migra para compra de armas? É para o tráfico de drogas e muitas vezes, como eles andam armados, sempre estimulando e prevendo confrontos, eles podem às vezes, se utilizam disso para cometer roubos, para também traficar, entre outros. Agora isso frustra muito a polícia, porque o senhor mencionou que lá em março, a época desse primeiro crime, dessa tentativa de homicídio, ele chegou a ser identificado, levado para a delegacia, mas ele não fica muito tempo preso. Sim, ele chegou a ser internado no caso por alguns meses, mas foi liberado e pouco logo após ser liberado já cometeu um homicídio e dessa vez ele conseguiu perpetrar o objetivo dele. E não só isso, né? Perpetrou o objetivo dele com a mesma motivação anterior, que é torcida organizada também, com motivação fútil, né? Totalmente... Sempre motivos banais. Esse jovem foi abordado na porta da casa dela. Futebol. Rivalidade por conta de torcida e futebol. Agora, como é que foi até a polícia chegar até ele novamente? Ele estava foragido? A polícia já sabia dessa autoria? É, sim. Foi realizada a investigação em maio do ano passado, o GH e o DEPAI. Foi representado a mandada de internação dele. Nós ficamos esperando o melhor momento para cumprir e foi cumprido. Pé, Silvia, é isso. A gente vê esse menor estar aí à disposição do Poder Judiciário, mas como a gente sempre acompanha, acaba não ficando tanto tempo. A própria lei, ela prevê que ele passe um tempo menor preso, independente da gravidade desse crime, né? Infelizmente, é assim que as coisas caminham. É, minha paixão. A gente sabe exatamente como funciona. Doutor, obrigada, viu, pela sua presença aqui no Cidade Alerta. E, às vezes, eu fico... E sabe uma coisa? Deixa eu só te fazer complementar aqui uma informação, um pensamento meu, doutor. É uma coisa que eu acho que a Polícia Civil vai ter sempre um trabalho, né? Porque são dois times aqui que são excelentes no Estado, tem grandes jogadores, às vezes um sobe, outro desce, aí... Enfim, é questão de tabela. O problema é que essas torcidas gostam da rivalidade como se fosse um ringue. Ou seja, vocês sempre vão ter trabalho para fazer em relação a isso. É, tem que destacar também que é a minoria, né? Não são todos, mas é uma parte que se aproveita da situação ali, que se juntam com outras pessoas e partem para cometer esse tipo de barbaridade.